Olá pessoal, estamos aqui na nossa horta, eu e a Maria, dá um olá para o pessoal. Olha só a colheita que a gente fez hoje aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha só quanto abacate que a gente colheu hoje. Isso aqui dá o que? Não sei quantos quilos. 40, 50 quilos talvez, mais de abacate que a gente colheu hoje. Olha que maravilha. Isso aqui vai para a nossa banca de alto atendimento, provavelmente a gente vai fazer uma extra essa semana, porque até sábado eles já devem estar muito maduros. Colhamos também alfaces, aqui a gente destina para o restaurante, couve de folha e repolho. Mas o lindo é isso aqui, né? A Maria aqui sempre vai todo dia lá ao redor do abacateiro, olhar se não caiu um ou dois abacates, hoje ela viu. E a mãe pegou mais lá em cima, né? E tem mais lá em casa que a mãe colheu ontem. Então vocês imaginam a quantidade de abacate que tem. Quero aproveitar e mostrar para vocês o margaridão da horta. Olha que coisa linda esse margaridão agora todo florido. E aí aqui está a nossa horta agora já num clima um pouco melhor, né? Já não é mais tão quente, então já a horta já produz melhor. Vou mostrar mais de perto nossas alfaces. Olha só que beleza isso aqui. E olha outra coisa linda aqui, ó. São as bananeiras. Olha só, em cada banana tem cacho. Aqui tem um, aqui tem mais um. Vou mostrar para cá. Vamos dar de ré aqui, ó. Aqui tem outro. E olha lá o que que tem lá, ó. O local preferido das pombinhas fazerem linha dentro dos cachos de banana. Deixa eu ver, para cá tem mais? Tem mais. Vamos comigo aqui, ó. Olha só, aqui tem mais um cacho. Estão vendo aqui, ó. Lá está saindo mais um. Ali atrás. Olha só aqui. Aqui tem mais um. Lá atrás tem mais um. Está tudo cheio. Para onde a gente olha, tem cacho de banana aqui nessa horta agora. Vou mostrar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho a nossa horta. Bonito é isso aqui, ó, gente. Eu adoro isso aqui. Cadê a palminha? E ela fazendo ninho aqui. Tomara que nasçam os filhotes antes da gente precisar cortar os cachos de banana. Vai aqui pelo lado de baixo tem mais. Tem mais cachos de banana também. Vou mostrar aqui, ó. Aqui já tem uns mais, um pouco mais desenvolvidos, ó. Olha que coisa linda. Essa é a nossa horta. Nossa horta aqui fica em frente. Olha o galinheiro. O galinheiro está aqui, ó. Então os restos da horta servem de alimentação para as galinhas. Todo aquele resto de folhas que sobra, né? Vai tudo de alimentação das galinhas. Aqui a gente tem os restos de silagem, a silagem estragada. Fica aqui no monte, né? Onde vai esterco junto, onde vai o próprio esterco das galinhas, algumas hortaliças que sobram, né? Algumas coisas que vão fora vão lá também. Porque as galinhas não consomem, vai para lá e vira adubo orgânico. Deixa eu chegar mais perto aqui do margaridão. Olha só que coisa linda isso aqui. Eu acho espetáculo esse margaridão florido. É muito lindo. A Mariá até recolheu algumas flores há uns dias atrás para colocar num vaso em casa. Olha só. Espetáculo isso aqui, ó. A nossa barreira vegetal aqui na beirada da horta, né? Toda horta tem barreira vegetal. Aqui por cima tem o margaridão. Lá por trás tem o capim elefante. E por baixo a gente está terminando de fazer as bananeiras. Só para compartilhar para vocês um pouquinho da horta aqui do sítio e das colheitas que a gente fez hoje.